O gol da Caldense foi marcado aos 38 minutos do primeiro tempo, após um erro do goleiro Teola do Vila Nova. O meia Bruno Oliveira aproveitou e fez. No lance seguinte, juiz deu falta para o Vila Nova. Na cobrança, a bola bateu no braço de um jogador que estava na barreira. O juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Charles Maceió bateu e guardou. Tudo igual em Nova Lima. Vila Nova 1, Caldense também 1. Tomamos controle do jogo. Acredito que o gol de empate no lance que não foi falta. Aí originou o pênalti. Aí teve lance para a gente também dentro da área de mão que ele não deu. Achei que ele inverteu muita coisa, não apitou de igual. Mas em questão de comportamento da equipe gostei. Conseguiram imprimir um ritmo bom. Acredito que dava para ser com a vitória, mas um ponto é importante também. Fico feliz por ter ajudado a equipe com o gol. Saio com o sentimento de mais para a derrota do que para a vitória. Porque poderíamos ter saído com a vitória. Devido às chances que nós tivéssemos. Mas fora de casa, um ponto é sempre bem importante. Tchau. 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 Tchau.